Dei-te o meu amor É que eu Tenho sete, 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 sete vidas para quererte Tenho sete, 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 sete vidas Tenho sete, 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 sete vidas para quererte Tenho sete, 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 sete vidas Os teus beijos eu estou desesperado E o teu sabor vivo a alucinar O mal que fizeste ficou no passado Estou em paz comigo e recuperado Porque estás tão surpreendida De que eu esteja sempre em cima O que não sabes querida É que eu Tenho sete, 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 sete vidas Para querer-te Tenho sete, 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 sete vidas Tenho sete, 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 sete vidas Para querer-te Tenho sete, 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 sete vidas Tenho sete dias da semana Para acender de novo a chama Sete mares para encontrar-te Sete luas para amar-te Tenho sete maravilhas Tenho o que não imaginas Tenho tanto para dar-te Ai se tenho Tenho sete, 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 sete vidas Tenho sete, 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 sete vidas Tenho sete, 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 sete vidas para querer-te Tenho sete, 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 sete vidas Sete vidas para querer-te Sete vidas para querer-te Sete vidas para amar-te Tenho sete, 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 sete Sete mares para encontrar-te Tenho sete, sete, sete vidas para querer-te Tenho sete, sete, sete...